Salouro Salouro Nada de tristeza, negocio, se liga aí ó Agora é só o ouro, os maloqueiros voltou Em qualquer canto encontro os loucos, por isso eu canto De norte a sul, leste a oeste, mais um teste Pega aquele chá pra nós queixar Salouro Os carros de malandro pra andar Salouro Esbarrado a bala eu vou ficar Salouro Na quinoza vai e não dominar Salouro O melhor jeito viver, satisfação em revé Desde moleque jogar bola no campinho que o sé Pra ser feliz tá difícil, neguinho agora entendo Já sei dos seus compromissos, é nega pros alimentos Farof e perinete quando lucro É só o ouro Degusto um red label no canuto É só o ouro Presente a sua dona e teus filhos É só o ouro Brincar com os irmãozinho que eles julgam É só o ouro Ouro que nos bota preta botando água no chope Estourando meu cordão Rasgando minha ciclone Em São Paulo é a rota, no DF é o bop Quanto mais de nós judia, mais a gente fica forte Ser malandro é viver Da vida escola fazer Que é má ideia na quina Com os malandro aprender Pode chegar mais pertinho Que nasceu e não se cuida Cantar comigo o refrão É só o ouro Repita Farof e perinete quando louco É só o ouro Degusto um red label no canuto É só o ouro Presente a sua dona e teus filhos É só o ouro Brincar com os irmãozinho que eles julgam É só o ouro Farof e perinete quando louco É só o ouro Degusto um red label no canuto É só o ouro Presente a sua dona e teus filhos É só o ouro Brincar com os irmãozinho que eles julgam Saúd, satisfação e rever Pode crer, moleque Até o fim perifar Favela, ava, maê De Bermabom, Vê Tavaiana Nasce em lei, me encontro pra nós Um vinho do bom É só o ouro Periferia sempre um bom lugar É só o ouro Agora os malandro vai falar É só o ouro Na peita e na alma eu levo o time É só o ouro Na quina os malandro é o pinho É só o ouro Na humildade aprendi Que pra nós ser feliz Felicidade é momento Que a gente vive Tipo tô lá no frevo Cadia que é umas horas Curti os gravão com os drão E ir embora Altas dona toda na conquesta É só o ouro Malandro tem canela que se pressa É só o ouro Puxa uma chão pra dividir É só o ouro A minha já acabou Não com a paris É só o ouro E nos vagabundo querendo se matar Em guerra que se estemar Aplaudi da risada Caiu na calçada Aplaudi da risada Na viela foi na fala Aplaudi da risada Mais fiel e leal Tem que ser Moleque Porque a vida tá aí É só o ouro Viver Pode chegar mais pertinho Nasce em lei Não se cuida Cantar comigo O refrão É só o ouro Se liga Farof e béria É só o ouro É só o ouro Esse dia só dólar e meus filhos É só o ouro Licar com o seu monzinho é aquele chumbo É no chegado que vem Honro praquelo que sou Curte aí, vou daqui No kit ou Brasília pode colar Eu vou do jeito que vem Tá pelo certo também É dois palitos pra cor Não vai pegar pra ninguém Ouro dezoito pra nós Ouro de tolo pros boi Tá de rolê, carreta chique Clique, cômico, zói Felicidade peripa Não se envolve na pilha Pelo certo é magia É só o ouro Que Deus proteja tudo nós lá na goma Porque vagabou aprendizado é na rua A lombra é minha, cada qual tem a sua Continua Fala, fibrilidade, quando louco É só o ouro Regusto o ré de leigo louca no É só o ouro Esse dia só dólar e meus filhos É só o ouro Clicar com seu monstro é que eu lixo É só o ouro Fala, fibrilidade, quando louco É só o ouro Regusto o ré de leigo louca no É só o ouro Esse dia só dólar e meus filhos É só o ouro Clicar com seu monstro é que eu lixo É só o ouro É só o ouro O gangster caiu lá, que roubar foi preciso O primo é o meu castelo, que arrasta pra isso Para isso, dos gangster é pego sombrio Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio Fumaça logo sobe, é fumaça logo desce Fumaça doidão, tem drão, fuma num beck Veneno baleado, no beco foi deitado Pro paraíso, jaz, mais um que foi levado Apaga, senta aquela, no roubo foi preciso Na folga foi traído, e tomou os inimigos diz Quem que fa é o nome, dos cu que caga mole Lefarda diz que é homem, paisana diz que engole no cofre Diz que aguarda e consome, ó some Na noite é mó e bope, só sei que é só maldade Crocodilagem, favela cabreiragem Nas vieles cura, a sussurra Ei, vai filha da puta, a sussurra Calibre 12 é a cura O gangster caiu lá, que roubar foi preciso O crime é o meu castelo, que arrasta pra isso Para isso, dos gangster é pego sombrio Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio Não, não foi o primeiro, não, não foi o segundo Que os filhos da puta, levaram deste mundo Ainda o choro é permanente, toda favela sente Moleque e mãe ausente, no crime se vê gente Na intenção é claro, de comprar uns barato No crime ele crescer, ter uma x-teira em dinheiro Que lombra louca, malacou depois contra o prejuízo Sonhar sempre é bom, sangue bom, entenda isso Pensar nos parceiro, que foram primeiro Quanto Trump e eu morreu, doidão e tiroteio Só sei quem são os meus, conheço que são os teus Inimigos, quero perto, tô esperto, só o certo Vai filha da puta, só na nuca toma reto Vai filha da puta, só na nuca toma reto O gangster caiu lá, que rouba foi preciso O crime é mau castelo, que arrasta pra isso Para isso, dos gangster é pego sombrio Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio O gangster caiu lá, que rouba foi preciso O crime é mau castelo, que arrasta pra isso Para isso, dos gangster é pego sombrio Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio Desconfie confiando, mesmo confiando Fica ligeiro, que esse pão é pé de pano Ainda tela só as corrente, psicopa da mente Tela só as biqueira, seca a pimenta Da dica, ó, lançou o brilho do cifrão Vagão, vagabundão, nem faz questão de ver se eu sei o chão Que na cena é louca, pinó, diz que a culpa é do Patrício Eu fui pro 5-7, ele foi pro latrocínio Extinto, 30 anos é muito tempo, entendo Mas na hora me deu medo Mentira ou verdade, só que é morto não fala Errado, esperto ou vivo, certo ou morto fala Para, se for assim, deixa baixo Eu paro, eu não nasci pra ser otário O gangster cairo lá, que roupa foi preciso O crime é mau castelo, te arrasta pra isso Paraíso do Nearbuy, com sombrio Apaga vela, senta aquela que o menino tá frio O gangster cairo lá, que roupa foi preciso O crime é mau castelo, te arrasta pra isso Paraíso do Nearbuy, com sombrio Apaga vela, senta aquela que o menino tá frio Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô sabendo, quem tava nesse banco é o leal Seu parceiro que morreu foi o neguinho Que pinou, foi o que catou A fita lá com nós, hoje mesmo morou E eu já tô sabendo que ele já deixou várias Morreu bastante irmão, o shampoo me contava Como assim então? Ele é tio do shampoo Diz que é catador, demorou pra ir pum Passa um pedido então, quero lavar o irmão Pra sequestrar o pilantra ali, quem tava na situação Aí, branco maçarico também, cê tá ligado? Isqueiro é aquilo, o shampoo vai ser cobrado A honra do ladrão é falar a verdade Agir na dignidade com os teus parceiros Com o coração não, com a razão guerreiro Lealdade é sim, viva a trairagem vai primeiro Da minha parte deixo baixo, retiro minhas palavras Só quero tá juntão quando a cena for cobrada Mesma forma, dum, é, das tuas faço as minhas Quase maçarico fez finita tua vida É meio a meio parceiro, é meio ódio, é meio raiva Qual que é? Tá tirando É, sem maldade, entendeu, dum? Tiro minhas palavras aí, ó Pode crer, pô É nóis E aí, molecote Pra justiça e liberdade e igualdade a todos Pô catar O aval tá dado Vai levar bala Qual que é? Tá tirando Vai levar bala Qual que é? Tá tirando De uma sala Vai levar bala Qual que é? Tá tirando De uma sala Vai levar bala Qual que é? Tá tirando De uma sala Vai levar bala Qual que é? De uma sala Duvido, chega de ver sofrimento, levanta as taças, vamos brindar Repare os red nas taças, que as peibas ficam de cara Com uma só não tem graça, eu vou te mostrar Que tu aprendi, a lealdade, isso é vida, família Aprendo, que passei igual a mim, mas não consegue, sua barreta se negou Assim, assim, sou assim, não tem o que eu quero Branco até o fim, é o quinto, amor eterno Uma barreta não, não é sentido de ser Bem no sangue, vem na alma, vem com o sol, pode crer Sofrimento tá lida, cicatriza, ferida Bora, bora, é nóis, vamos tocando a vida Quem madruga, Deus ajuda, vamos até as seis Como a só não tem graça, eu já falei uma vez Muchachin, brinque, um brinde, chega de sofrimento Red leigo nas taças, saúde guerreira E de abala, sim, abalo, passa um bisu Olha o play me imitando tela Lá, o curioso no gueto, quer fazer escola Observando tudo, quer aprender sem favela A favela é a modinho bom malandro Nascendo nas rielas, escura, mano Assim, chamado, discriminado Chamado de ladrão, porta, esbarrado Mas deixa baixo, que lando é mato Dinheiro não é tudo, vejo só, montário Ei, play, sou a bola da vez Não conseguiu me imitar, tem pra mais uma vez Não é pistário, otário, é rap nacional A forma de expressão do gueto original Tin, tin, um, bendito, gueto Chega de ver sofrimento Levanta os pastos, roubo Vamos brindar Repare os red leis nas taças Que as bebidas ficam de cara Com uma só não tem graça Eu vou te mostrar O que eu aprendi A lealdade E se vida aflende Tintim pra favela um brinde é nóis O povo sofrido esquecido rapaz Dinheiro é bom até que não aconteceu o valor Traidor renega o gueto de onde veio morô Predilata cinderela indiscreta vela No furô vem ela da mocadela Comigo duas vezes foi até o final No Lázuri tio, no Roma, motel Que tá na porta lá da Liga ou da Up Club Que por um papel nem quer saber seu nome As boas se matam na farinha enquanto na terceira vara Seu pai sentenciou mais um ano da quebrada Mas da noite é aliada da maldade tal E da boca até o final de namorar Diploma preto rebaixado é só os louco drão Flex tal e toca pra nem esconde ladrão Uma pra lá, duas pra cá cê vai ter o ritmo Eu acredito que vamos vencer poder Pro pobre é saúde, nego não se ilude O resto é ilusão e arrastar você Tchim, tchim, vende pro gueto Chega de ver sofrimento Levante as taças, roux, roux Vamos brindar Repare os red nas taças Que as peipa fica de cara Com um sono bem graça Eu vou te mostrar Que tu aprendi A lealdade Descrivida pra mim Que tu aprendi Não há pedido Tentas igual a mim Mas não consegui Jorraba a tecine Que tu aprendi Que tu aprendi Eu vou te sint людей O campo peva fica de cara Que tu aprendi Que tu aprendi Eu vou te av regalo Aí eu vou te av golf Tchim, tchimini Tichim, tchimini Tchimini MufAんで Tchimini MufAnde Ita me Te chamaram pra queixar, levar as máquinas pra lá Se liga, não abraça que é mó bica Te abraçam, te adoram, choram contigo, contigo choram na dita Não abraça que é mó bica Carangoletes que vende do azul branco e do verde na quina Não abraça que é mó bica Presta atenção, atenção, presta, é dois na nuca e um na testa Mentira, não abraça que é mó bica Cartilhar o raciocínio pra pôr medo nos meninos Medo que a sombra falta, grupo de extermínio Já levou com este vários, vários que já foram levados na vila Não abraça que é mó bica Foi ontem mesmo ali eu vi os menininho lá feliz Queixaram beca lá verdinho, Dragon Ball é pra raiz No escadão, senta no coque, senta no chão só quem é loque Do tambor só roubar o roleta russa, tenta soja De havaianos, oito linha, só o ouro empina pipa Corurute, tabaco, leva geral lá na linha Parcerol fica até mal, tem revídeo e diz polícia Não abraça que é mó bica Te chamaram pra queixar, levaram as máquinas pra lá Se liga Não abraça que é mó bica Te abraçam, te adoram, choram contigo, contigo choram na dita Não abraça que é mó bica Arangolê diz que vende do azul branco e do verde na quina Não abraça que é mó bica Presta atenção, atenção, presta é dois na nuca e o na testa Mentira Não abraça que é mó bica As perna curta, os pé pequeno, mas tem força e senta o dedo Chamaram franzino marrento, te mata pelo medo Mas tem uns que entendem a cena Quem quer dinheiro, não quer briga Se liga Não abraça que é mó bica A guerra é contra os toca A farda, a puta louca Se pá e se leite é moça Toma pela ponta Malandro quer dinheiro, mas também quer teteiro Não consigo sequer se eles sempre vão primeiro Quem tá comigo não tá contra Quem tá contra é inimigo Se é amigo, eu mato sorrindo Se é inimigo, cuidado comigo Me considero, isso eu sei Não tenho maldade com ninguém na vista Não abraça que é mó bica Te chamaram pra queixar Levaram as máquina pra lá Se liga Não abraça que é mó bica Te abraçam, te adoram Choro contigo, contigo choram na dita Não abraça que é mó bica Arangolê diz que vende do azul branco e do verde na quina Não abraça que é mó bica Presta atenção, atenção, peste É dois na nuca e um na testa Mentira Não abraça que é mó bica Ciclope dá risada, vendo malandro se matando Guerra de otário, que sistema tá adorando Chora as dona banda, mó potoca, então me diga Não abraça que é mó bica Sente a marofa, só o bafo Ó o cheiro da marofa Noia, fura, lupa, imprimo leal pelas costas Com draga na cinta, só pistola Clima podre no coração 15-3-3 pelo comando contra os verme Lealdade do nordeste, sudeste, centro-oeste Filho do mangue da maré Só quem é cabra da peste Quando falarem que os policia nascem Quem leia, quem domina é mentira Não abraça que é mó bica Te chamaram pra queixar, levar as máquinas pra lá Se liga Não abraça que é mó bica Te abraçam, te adoram, choram contigo, contigo choram na dita Não abraça que é mó bica Carangolé diz que vende do azul branco e do verde na quina Não abraça que é mó bica Presta atenção, atenção, peste É dois na nuca e um na testa Mentira, não abraça que é mó bica Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Já faz um tempo que sozinho aqui estou trancado Doze janeiro de vivência, onze natais passado Mais uma vez eu espero e nada acontece Meu aniversário, de novo a minha mãe esquece Sou criado pela avó que é doente Com chagas feridas pelo corpo da sua mal curada Mesmo cansada das correntes da lida da roça Enfrentou tudo e a todos pra me salvar da fossa Eu nasci pela parteira, filho de mãe solteira Que não curtiu ver meu rosto E me chamou de monstro que me jogou em uma privada E deu descarga Ela tinha desritmia A mente perturbada É o que minha avó me diz E eu tento entender Sou o fruto de um estupro Mas não pedi pra nascer Sobrevivi ao citotec E as agulhas de tricô Quis me ver escorrendo Só que Deus não me deixou Eu não entendo, não entendo Eu sou um filho de um ato Que necessita alguém sofrer O seu prazer tá saciado Ajuda, avó, ajuda A dor no peito é tão forte A vida não me brinda Eu sou mais um órfão da sorte Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Infância dura e transtornada Logo aprendi Sorrir pra mim é um detalhe Não sei fingir E na direta eu confronto Contra o tal destino Meu pai trancado no seguro Porque estou vivo Olho no espelho e me vejo E lembro dele Será que ele é igual a mim? Eu sou igual a ele? O mesmo rosto, a mesma face Mas não um caráter Mas um Jack condenado pela sociedade Supremo choro que não vem Nunca chorei Os sonhos que sempre sonhei Nunca terei Jogar bola, soltar pipa E brincar no lago Ganhar um beijo da minha mãe Pelo meu pai ser carregado Loucura, delírio Às vezes sonhar cortado De um lado a vítima Minha mãe do outro lado É o meu pai culpado Transtorno emocional Estado depressivo Queria ser normal Queria estar vivo Já faz um tempo que eu luto Contra a vida, louco De algum jeito aqui por dentro Já me sinto morto O mal deusar nem me ataca Eu entro em choque A saúde não me brinda Eu sou mais um órfão da sorte Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Eu sofro por um dia Uma vida por segundos Segundos de loucura Que me trouxe pra esse mundo A desgraça foi a farsa O teatro foi montado Adolescente, crente Na mata foi estuprada Horror, terror Chocou a sociedade Julgaram mais um preto Ali mesmo e a verdade Moleque de maior Aparentando os 18 Roupa alinhada Bem vestido Tava é gosto Na escola Era o primeiro Orgulho da família Era cubiçado Por várias menininhas Juízo Ou se tinha Preto velho era a responsa Põe a minha mão no fogo Ele não fez nada Pra essa moça O medo dos seus pais Fez com que ela mentisse Meu avô Era o terror Revoltado Ele disse Eu mato esse preto E ponho ele Atrás das grades Já fazem 13 anos Sem a liberdade Minha avó Não concordava Me trouxe a visita Ela sabe que é errada Sempre foi sua filha Com o coração ferido Meu pai me conheceu Com lágrimas nos olhos Me contou o que aconteceu Com rodas na cadeira Eu nasci tetraplégico Se ouve a minha voz É a voz do pensamento Minha mãe tirou a vida Depois disso Vê se pode Hoje é o aniversário De mais um orfão da sorte Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Não tenho tempo pra sorrir Nem tenho lágrimas pra chorar O que que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Música Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser quem eu sou Tudo nosso, branco, tum, um ticado que já invadiou No que posso, vou de barimba, buscar mais um vinho Firmeza quando respeitam, vem de carreta, meu amor Quando os moleque trinca, quase a morrinha nos trevou Tá no corre, as negra tá de cima, então Mais um corre, campare com piscina, então De verdade, qualquer jeito, os moleque, muito rap, o morro agradece Todo mundo sobe e desce, prevalece, quem merece, você não me esquece Ai, maluco, não pode desanimar Agora a favela sorri, a preboizada vai chorar Só na paz, segue bem, liberdade, mulher No senhor, muita fé, isso só pra quem quer Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser quem eu sou Assim a arte imita um gênio da vida Um, dois, três, na concache E vamos partir, a expressão Dos louco de Q e elevado Até a última gota, vencer o nosso gargalho Vou vencer no gamer, um dia pode crer Futebol, Playstation, até nós morrer Olha pra frente, doidão, se não pode bater Segura a maré no certo, que o dom levar é Deixa o poder pro zoião, a lealdade para nós Vai pro lado o zoião, tão na estrada sem ar Faz o sabor de o que peço, de luxúria da rampa Mas se vir uma morena, eu gosto mais que lá Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Pode puxar uma gel pra refrescar tua mente Na frente do gueto sustento, lamento se não entende No ouvido um zumbido estranho, pá 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 de malandro Na costa de abuná-la, por frente de namorando Pelando o louco não fala, pedi a vó vai dar bala Pra engatilhar a cromada, aperta o brequeiro Fala com pedra pra parasita, pra ganhar nome na dita Deixa a taxa de mata, tomela a droga Onde dá um bravo louco, vê a boca, a sombra tá assustado Pinar, pinando o cardá, escapando com a chuva Dica o mal, vem o mal, por ele será levado Mas tem guerreiro do bem, praticando o bem praticado Pode puxar outra gel, dois dedos de babá branca Onde já vida primeiro, que ponto louco não anda Pra justiça, igualdade, liberdade é que eu quis Olha, olha, malandro, se embora nós ser feliz Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou Deixa eu ser eu Deixa eu ser quem eu sou Deixa eu ser quem eu sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Todos tem, veja bem, vamos lá Na paz a guerra não transita Sem a paz não há justiça Da justiça a liberdade e igualdade pra família População é sem perdão Sem pano pra X não vai Cagoetou, é desovado Por ser ó será levado Ladrão, ladrão, matuta além Quem recebe faz também O menor, 15, 3, 3, 5 a 10 até o 100 Espera, X não vou moscar já era Arranca o estatuto, vira puto aqui na terra Excluído da família Por não ter dignidade Coragem na trairagem, não lembra da lealdade Papa, põe as carrelas pra andar, que é Papa, quero chá pra queixar Papa, põe as carretas pra andar, que é Papa, com a X não vão eu e matar X não vou, X não vou, X não vou de novo X, 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 X não vou de novo X, 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 X não vou de novo X, 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 X não vou de novo Contra um, veja só Nem pior, nem melhor X não vou, X não vou de novo X, X não vou de novo X, 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 X não vou de novo E quer que o crime tenha dó Primeiro vai escular, sustentar o dedo Vai ser liberdade Aprende a respeitar a favela O moio é lealdade Corre, papa, tira o popilantra Foge, papa, não cola na banca Não tem dignidade, só eu, mas atropela seu Toca de camela, fura a lupa de tigela Nascer nero, cê só, pã, fica calado Otário foi desvendado, pensando com que não tá organizado Cê tem essa decretada, tchau e bença Até a outra vida, que a bueta nem apareça Finge aqui de longe do inferno, nem me viu Lê, capa de pistola, cabrito, queima fio Pergunta a morte sendo fácil, porque a vida é difícil Eu vejo o parque assassinado, x-novado é muito triste Papá, pô safado igual você Que papá, muito irmão já vi morrer Que papá, que morreram sem dever Que papá, x-novado por você X-novou, x-novou, x-novou de novo X-x-x-x-x-x-novou de novo X-x-x-x-x-novou de novo X-x-x-x-x-novou de novo Mancoso, circuitão, de pé de hippo, olha o fragão Na barroca isso é mal, passa mal, zóio grande Em várias quebradas, respeito não é medo Põe respeito, compreende, pelo medo, sinta o dedo Quem é pá, nem precisa falar Fala mais quem sempre quiser Se soubesse quanto isso vale Vale menos e vemos sua humildade Tá ripa, cê fala Fala pra caralho Cê quer ser o certo Verme no crime ou errado Os valores não, não estão trocados Mas é bom sempre, negó, ver os dois lados Pra mim é sem massagem O x-x-novou tem que ir pra Não controla a língua, vamos ver, eu sei sem ela Quanto que de novo vai pensar em atrasar Caguetar os irmãos, sangue bom nas vielas Papa, corre, tu lá vai no coco Papa, pros menor ganha respeito Papa, x-novou é bicho morto Papa, três na cara e dois no peito De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Seja na cena, então tenta ter certeza Seu medo é o inimigo dentro da sua cabeça Defesa pra quem via o crime e sua família Sendo levado o dono pra ser morto, só sorria A rainha dos prazeres realiza os seus feitos Sem crise pelo crime, contigo o orgasmo finge Dá um sangue bom pela vida, pelo amor Quantos que já não foi e nunca mais voltou Casinha de caboclo feio, casinha de louco Casinha de caboclo feio, casinha de louco Maldade até no olho negou, telando os poucos Que a vida nos presenteou, ó sofredor Ouro de tolo, luz, o que reluz pra mim amor Senhor, o que perdeu, Senhor, o que ganhou Agindo na maldade, trairagem negou Só será corrompido aos prazeres do inimigo Quando as costas ao chão bater, na casinha te prender Nos reteio, uai, casinha de louco Nos reteio, uai, casinha de louco Casinha de louco Casinha de louco Abertura Toda aqueles que não tiveram força de vontade Espejo só pra poucos A minha parte eu faço, sem olhar a quem Falem de mim, falem mal ou falem bem Só nasce pra quem tem vontade de vencer Nada me referi, um dia vão reconhecer Se um dia eu morrer, esse será meu repertório Seu grito, velório, de um pobre no guito A trilha sonora por aqui implora Por justiça que façam agora Pouca pela, voz que entoa no ar Que ressurra, envidia que chora Hora que mora, minuto que para Mais um que desce pra vala Ei você, quer ser mais um daquilo que eu falo Eu canto agora? Morrer e falecer, pro crime perder Ganhar nome e não viver Pra ver o seu filho crescer Deixar seu esposo por um outro prazer De novo outra vida, vim refazer Ganhar o que? Me diz você Do repertório lembrado do gueto que morreu Trocando porque não tem medo Preto ousado, malandronato Ilusão de criança tinha Cumprir sua esposa de joia Dá o conforto pra sua filha Dois tiros, tiram sua vida Vida que nunca teve alegria Sempre espancado pelo seu pai Que em casa ou na rua bebia Chora quem fica, quem morre descansa Da ilusão de uma eterna criança Com os amigos choram também Mas se recuperam depois de um mês Eu tenho sua foto no porta-retrato Não tive o reconhecimento Hoje eu sei Quem tu és O meu velho repertório do gueto Toda aqueles que não tiveram Força de vontade Espesos são pra poucos A minha parte eu faço Sem olhar a quem Fale de mim, fale mal Ou fale bem Só nasce pra quem Tem vontade de vencer Lá na periferia E um dia vou reconhecer Se um dia eu morrer Esse será o meu refeitório Sorrido Velório De um pobre Porquê Tu tem Vai mais um filho que chora Que não teve o reconhecimento Duas irmãs reconhecidas Mas desconhecidas Ao mesmo tempo o senhor Não teve o prazer de escolher Mas deram a minha homenagem A seu nome Lembra-se Eu guardo sua foto Em um caixão pobre No dia do seu velório Tiraram uma foto Três por quatro Falaram que era pro jornal A reportagem do seu assalto Faltava só sete dias Pai, pra que eu nascesse Que merda foi essa? Que crime de merda? Amigo, é só interesse Falaram que os caras Chegou atirando Mataram até inocente Na frente da giratória Você caiu com os malote contente Morreu trocando Porquê pra cadeia Você não voltaria E você disse a minha mãe Que rico seria Diamante, mulher a faria Doce ilusão Se foi sangue bom Jorou no amargo da ponta Quarenta raiada Nenhuma na cara Tudo, duas no peito Mas não tem jeito Sujeito suspeito Passou pra cadeia Esqueço direitos Tomando, fulano Ciclando, libertando E quem sai se perde Conta um órgão Crime alternativa Saídas de emergência Só quem foi um dia Pá, sabe as consequências É hediondo de atitude Pá, é falta de respeito Todos os dias morrem Um pro repertório do gueto Toda vez que não tiveram Força de vontade Espeço só pra poucos A minha parte eu faço Sem olhar a quem Fale de mim Fale mal Eu falo bem Só nasce pra quem Tem vontade de vencer Nada me feria E um dia vão reconhecer Se um dia eu morrer Esse será meu refeitório Do gueto Veróio De um pobre Do gueto Do gueto Amém São várias noites que Me pego a imaginar O que aconteceu Onde você está Será que Eu menti demais Agora sim Uma lágrima cai Cai do teu olhar Do seu olhar Cai do teu olhar Do seu olhar Cai do teu olhar Do seu olhar Cai do seu olhar Do seu olhar Não pode mentir, fingir, enganar seu coração Se dói ainda Quando escuta essa canção Pequei, errei, magoei Até perder você Eu aprendi a te amar Me ensina a te esquecer Nas noites em claro é claro Sonho acordado De novo me dá uma chance Para contornar o passado Não chore minha vida Anjo meu bebê Apague o passado Seja livre pra viver Seja livre pra viver Oh, livre Novamente poder sonhar Com um lugar junto a você Viver Seja livre Oh, livre E não ter medo De um dia te perder Não quero um tempo O tempo voar Corre contra a gente Ele não para não Não para não E eu só quero teu perdão Mas não há nada Nada a falar Quem de nós Qual de nós Quem foi que errou Infelizmente acabou Anjo fecha os olhos E irá perceber As lágrimas que rolam Me trouxeram você Encosta o teu rosto No meu ombro e chora Desculpa o que eu fiz Fraquejei Dei falha Para Não se sinta culpada Consegui magoar Quem tanto me amava Acabei com o sonho Uma história linda de ver Seja muito feliz Novamente livre Mas ter você em meus braços É como poder voar Esqueça a dor e o passado E seja livre pra amar Livre Livre Novamente poder sonhar Com um lugar junto a você E não ter medo de um dia te perder sim E não ter medo de um dia em mim O husband En Üstelisa E não ter medo de um dia em mim